Os trabalhos de prevenção contra a Covid-19 estão sendo intensificados em Caxias. A Prefeitura Municipal, dando continuidade às ações preventivas, realizou no bairro Volta Redonda e Vila Alecrim a desinfecção de ruas e avenidas. O trabalho passou em frente ao Terminal Rodoviário na Cor Carvalho e pela Avenida em Frente, que recebe grande número de pessoas diariamente para fazer caminhadas. Para seu Luiz Carlos, seguir os protocolos é fundamental. Ele reconhece que muitas pessoas têm relaxado, mas não se deve brincar com algo tão sério, afirma ele. Ele diz que a ação da gestão municipal é importante para a prevenção. Tem muita gente que acha que acabou, mas realmente não acabou não. Porque está morrendo gente direta e muita gente doente aí. Todo mundo se prevenir para se prevenir eles e os outros. Porque a gente anda na rua, tem que andar de máscara, que vai que traga a doença para dentro de casa. Esse trabalho de desinfecção das ruas também, você acha importante? Eu acho que é importante, que podem evitar. As ações fazem parte das estratégias utilizadas pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, que continua ameaçando vidas tanto dos caxienses quanto dos brasileiros. A recomendação da Prefeitura de Caxias é para que os caxienses redobrem os cuidados, lavem as mãos com água e sabão, utilizem máscara facial, álcool em gel e pratiquem o distanciamento social para que todos estejam protegidos da Covid-19.